Vocês já repararam que a faca Butterfly do CSGO é totalmente diferente do que todas as outras facas Butterflies de outros jogos, inclusive das Butterflies da vida real? Isso porque a Butterfly do CSGO é uma adaptação. Porém, diferente da M9 e da Karamity, a Butterfly é bem mais diferente do que deveria ser. Pelo menos, até a outra. Fácil, 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 Fácil. Fácil, 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 Fácil. Fácil, 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 Fácil. Fácil, Fácil. Fácil, Fácil... Pega a bomba aqui, Falex. Costa aqui tem. Nossa, humilhei. Humilhei também. Nossa Senhora. Ah, o choc aqui, ó. Ah, que susto. Certo, toma. Ah, banguei, banguei. Banguei salame. Batei aqui. Nossa, galera. Tem... Xuxa, xuxa, xuxa. Entrei em B, galera. Xuxa é com 10 de vídeo, né? Tem a Bang Bob? Não, 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 já fiz. Que merda. Que susto é esse, cara? A gente tá o último. Cuida da caixão aí. Tupiu. Nossa. Olha, filha da mulher. Tá... Biblioteca. Ó, a culpa é do Flá, porque ele chama o Palain. Ah, mano. Vai morrer. Você vai morrer. Eu falei. Caraca, de novo nessa posição, mano? Vi. Tá Titanic, tá Titanic. Tem que pegar a Alps. Tem que pegar a Alps. Pega a Alps. Vai, Titanic. Caralho, abri, abri. Meu Deus. Titanic, Flávio. Titanic, irmão. Foi mal. Não existe essa posição, não. Não existe essa posição, não. É Titanic, caralho. Caralho. Xuxa, xuxa, xuxa. É cravar com ele. Caralho, ó, cara. Eu acho que eu vou pegar o Avanço Banana aqui, galera. Ó, eles vão avançar, eles vão avançar. Tira a cara aí, tira a cara. Caralho, só vocês esperarem eles avançarem. Traz a bomba aí, amarelo. Calma, calma. Tô aqui, já. Caracas, meu. Jogas muito. É, o Caps e o Plex quiseram entregar, mas não deixei. Boa, irmão. O Plex tá sendo irônico, moleque. Vou estourar esse Nip, mano. Tô nem aí, velho. Vem, vem aí, galera. Tem muro. Passei Nip, passei Nip, passei Nip. Passei Nip. Tem um aqui. Tem um aqui. Tem ainda, tá? Vai plantar, Ruxo. Com certeza a gente treinou, cara. Ah, moleque. Não, Ruxo. Costa, Costa meio. Costa meio. Costa meio. Ah, não. Valeu, sala minha. Cuidado e meio. 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 Ai, eu sou o churrasco. Seu corpo suado e você por cima de mim. Ah, é? É. Ah, não. Em gameplay, não, pô. Mas em... Em vídeos informativos funciona muito. É verdade. Rihanna vai morrer, galera. Rihanna vai morrer, Rihanna. Rihanna vai morrer, Rihanna. Rihanna vai morrer, Rihanna. Rihanna vai morrer, Rihanna. Dois banana costas. Dois banana costas. Dois banana costas. Deu, perdeu, perdeu. Deu, perdeu. Ah, isso não conseguiu. Banana! Linda, ganhou. Onde está isso mesmo? Piscina. Comeu bom, comeu bom, comeu bom, comeu bom, comeu bom. Valeu, Ria. Valeu, Ria. Valeu, Ria. Valeu, Nathalinho. Ai. Valeu, valeu, valeu Caps, pra você provar que você é bom Vou bangar duas falem pra você Tenta matar dois e voltar Pode ser três, quatro Percebeu Tô mirando aqui, Caps Tô mirando, pode ficar seguro Tá vindo aqui, Caps Tomei também, tomei também Mais um, Paulex Mais um, Paulex, você joga muito, Paulex É isso, esse time é muito bom, mano Tem bang falem? Faz pra mim Não, tem caverna Duas falem? Tinha caverna, amor Pode fazer outro Tem mais, mano, tem mais, né? Nossa, lindinho Nossa, lindinho Nossa, lindinho Nossa, lindinho Ó, eu vou comprar uma Alph É mesmo? Tira o botão Agora eu assisto tudo Tira o botão Isso aqui Tem madeira E você foi pro BID Felipe é ré Pobre 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 Vou lá Tem pra lá Tem aqui o poleg snip Vai, acabou bala Nipou. 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 Tem um aqui. Dois nip. Comeu, comeu, comeu. Biblioteca, biblioteca. Linda pulex. Boa. Tem B aqui. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Tô comendo já, cara. Meu Deus. Vou falar, vai bem esse round, pulex, banga. Banga, 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 banga. Sério, tu não vai bangar. Isso é eu que tô aí, cara. Ah, eu só falo, velho. Eu sabia, velho. Não é nem. Desculpa. Eu vou me chamar. Tem tapete. Tapete tem. Tá, vou bangar o tapete. Matei, gente. Nossa. Não tá indo, mano. Tapete. Por que você sai do tapete, cara? Opa, barou, barou ele. Aí, ó. Ó, ó, ó. Ó o x1. Ah, espera, eu fiz barulho. Ah, nem, velho. Minha vida é uma merda, minha vida é uma merda. Esquece. Esquece. Puntó, puntó, cara. Puntó, puntó, cara. Puntó? 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 Ah, nem... Vou dar esse smoke. Vou dar só um tapete. Tem smoke depois, Flá. Só brinca com ele, Flázinho. Brinca com ele, Flá. Brinca smoke. Tirar. Direto, direto, Flá, direto. Ele é o rei do ninja. Ele é o rei do ninja. É brincadeira, meu. Vamos aí, Nhaim. Tem aqui. Um, mais um. Um, mais um. Dois. Piscina, piscina, piscina. a nossa foram humilhados pelo bunche é a é só que tem um b come esse solo come esse solo tá sozinho costa já 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 cara mano vamos comprar só uma gays 5gb nossa nossa fui eu não tem sete noventa e sete a não mano que que esse cara tava dando ali maluco É, tem bomba Bomba Banga, banga antena, banga antena Banga antena, banga antena Ai, essa cruzada Não é das mais deliciosas não Voltaram, tá? Foi feito Boa, mas não vai ser aqui não Matei um Jogas muito Jogas muito, cara Cara, esse cara chora, hein, mano Você é Horrível Zero noção de jogo Calma, irmão, não é assim de fato Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri